O Giro Carvalho 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 Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passa o shopping, tá tua fé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café, mas prefiro já Tem pra relaxar, me deixar louca Tem café, mas prefiro já Que é pra relaxar, me deixar louca Eu acho que quando você fica louca Fica assanhada, fica toda solta Não faz gracinha pra tirar a roupa É impossível em comandar a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que você quer fazer, então passa Segue toda regra, deixa ela sem graça Eu não sei quem inventou a voz de cá Mas que invenção de outro patamar Eu faço coisas que eu não paria por casar É cloqueza e eu não teria história pra contar Quando eu tive fiquei bem louco Tante a garrafa tava bem pouco No chá doce, um uísque e água de coco Após um beijapô, seu corpo Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Na minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só em seguida marginal Passar o choque da tua fé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada, fica toda solta Não faz gracinha pra tirar a roupa É impossível em comandar a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que cê quer fazer, então vá Segue toda regra, deixa ela sem graça Eu não sei quem inventou a rádica Que gostinho de outro patamar Mas que invenção de outro patamar Eu faço coisas que eu não paria por casar É cloqueza e eu não teria Ah, ah, não sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Na minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só em seguida marginal Passar o choque da tua fé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é Antes da watão E não é pra ir tomar café A sensação do paridão Machuca papai Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso E diz aonde você for eu vou Meu bem quando chegar Vai ver fim nossas malas O que ser é mais que ter Uma vida cara Mas ela é mal bagunçada Não liga pra nada Pega a sua vida na vida e se quer subir Como eu vi nada quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é para que nós não tem fim Às vezes acorda estressada Às vezes parada Vou lá preparar o chão só pra te ver sorrir Comprei uma áudio e brindar Na São Paulo tá foda Quando tu sai de casa eu fico sem dormir Dita, quando lembrar das dita Na primeira gaveta Tem nossas fotos em todo canto do nosso planeta Desenho com a caneta Nós hoje na brilheta Vermelha só que você lhe toca E eu te rasgando a cidade Toda madrugada Na marcha lenta a vida sempre acelerada Mas ela é mal bagunçada Não liga pra nada Pega a sua vida na vida e se quer subir Como eu vi nada quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é para que nós não tem fim Às vezes acorda estressada Às vezes tá rara Vou lá preparar o chão só pra te ver sorrir Comprei uma áudio e brindar Na São Paulo tá foda Quando tu sai de casa eu fico sem Machuca papai Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso e diz aonde Você for eu vou Eu venho quando chegar Vai ver que nossas malas Que o ser é mais que ter Uma vida a cara Mas ela é mal bagunçada Não liga pra nada Pega a chave da nave e se quer subir Como eu vi nada quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é para que nós não tem fim Às vezes acorda estressada Às vezes tá rara Vou lá preparar o chão só pra te ver sorrir Comprei uma áudio e brindar Na São Paulo tá foda Quando tu sai de casa eu fico sem dormir Preta Quando lembrar das teta Na primeira gaveta Dei nossa sorte em todo canto do nosso planeta Devei com a caneta Da joina delimita Vermelha sai você de toca E eu te rasgando a cidade Toda madrugada Na marcha lenta a vida Sempre acelerada Mas ela é mal bagunçada Não liga pra nada Pega a chave da nave e se quer sorrir Como eu vi nada quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é para que nós não tem fim Às vezes acorda estressada Às vezes tá rara Vou lá preparar o chão só pra te ver sorrir Comprei uma áudio e brindar Na São Paulo tá foda Quando tu sai de casa Sensação fica sem dormir Comprei uma áudio e brindar Só pra te ver sorrir Só pra te ver sorrir Só pra te ver sorrir Comprei uma áudio e brindar Comprei uma áudio e brindar Só pra te ver sorrir Acho que eu bebi Sofri Tudo que eu tinha pra sofrer Eu bebi Eu bebi Tudo que eu tinha pra beber Eu tava quieto no meu canto Eu tava te considerando Agora tu vai ter que aguentar Ninguém mandou me provocar Eu, eu vou beijar Eu vou sair Quer apostar Eu te esqueci Fica olhando meu story aí Fica olhando meus stories Eu vou beijar Eu vou sair Quer apostar Eu te esqueci Fica olhando meu story aí Fica olhando meus stories aí, bebê Eu bebi cho� Far a história Eu sou f Gras Eu bebi Tudo que eu tinha pra sofrer Eu bebei, tudo que eu tinha pra beber Eu tava quieto no meu canto, eu tava te considerando Agora tu vai ter que aguentar, ninguém mandou me provocar Eu, eu vou beijar, eu vou sair, quer apostar, eu te esqueci Fica olhando meus stories, fica olhando meus stories Eu vou beijar, eu vou sair, quer apostar, eu te esqueci Fica olhando meus stories, fica olhando meus stories Eu vou beijar, eu vou sair, quer apostar, eu te esqueci Uma dose de cachaça Eu vou beijar, eu vou sair, quer apostar, eu te esqueci Fica olhando meus stories, fica olhando meus stories Fica olhando meus stories, fica olhando meu canto, eu vou sair, quer apostar, 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 eu Ela vem toda na tele Ela vem toda na tele Pulseira da Pandora Tirando-me a hora da carata invejosa Veja lá em foto, sabe que é gostosa E que qualquer ângulo fica maravilhosa Mas o problema é que essa morena da pane No meu sistema agora só curta o circuito Até faz eu repensa o meu lema de sépico Com 99,99% de vagabundo Isso que não vai ser só um esquema Que com ela é tudo ou nada e o pior E lembra que tá tirando o meu sono A razão pensa que não, mas o meu coração tá sujo Meu remédio era pego, mas eu pedi no arrego Mas já só lembra dos ver, gostinho de quero mais Ela chegou do jeito, me desconfigurou inteiro E me similme psicológico Coração do maluqueiro rodou, não tava ligeiro Pra provar que tá vendado, permanecer sagai Só permanecer dinheiro É um coração otário, que se ilude meu é fácil E a mente do pé pode tá cheio de piranha De opção de bolulô Não sai da minha merda Me pergunto o que eu sou Ontem eu disse que se nada mudou Conhece o maluqueiro, sabe que o pai rodou Odeira, escurrada morena que amando e manipulou o coração Como é que serve? A turinante pega A extravessura que só tipo cama surta Se a mente não surta Odeira, escurrada bonita que amando e manipulou o coração Como é que serve? A extravessura que só tipo cama surta Se a mente não surta Puta no swing do papai Mas ela vem toda na frente Pulseira da Pandora Tirando meia hora da caralho das invejosas Mas ela riposa Sabe que é gostosa E que em qualquer ângulo fica maravilhosa Mas o problema é que essa morena da pane No meu sistema coração curto, seco e toro Até faz eu repensar o meu lema de cedo O 99,99 da posto de vagabundo Diz que não vai ser só um esquema Que como ela é tudo ou nada E o pior que eu quero tudo E o lema que tá tirando o meu sono A razão pensa que não Mas o meu coração tá sujo Eu lembro é zero pego Mas eu pedi no arrego Mas eu só ligado os vejo Hoje me quero mais Ela chegou do jeito Me desconfigurou inteiro Nesse meu psicológico Coração do maluqueiro Rodonão tava ligeiro Pra provar que tá abenado Permanecer sagar E o problema não é dinheiro É um coração otário Se eu não lhe ver mais fácil Pode tá cheio de piranha De opção de bololô Ela não sai da minha mente Pergunta o que eu sou Quem conhece o maluqueiro Sabe que o pé rodou Rodei nas cuas da morena Que amando e manipulou o coração A dor e não é dinheiro Faz travesura que são tipo camasutras Eu odeio na corra da bandida Que amando e manipulou o coração Como é que é Faz travesura que são tipo camasutras Se a mentira o sulta Bota no sorrinho E doida pra fazer amor Essa novinha tá querendo Vem que a noite é sem caúl Comigo não tem perdão É só botada com amor Comigo não tem perdão É só botada com amor Soca, bota É só botada com amor Comigo não tem perdão Soca, soca, bota Tu cara importado E soca, soca, soca Pra chutar teu pizento E doido pra fazer não tem soca Bota É só botada com amor Comigo não tem soca É só botada com amor E soca, bota Seba se beber E soca, soca Me convidou pra sua casa Doida pra fazer amor Essa novinha tá querendo Vem que a noite é sem caúl Comigo não tem perdão É só botada com amor Comigo não tem perdão É só botada com amor Soca, bota É só botada com amor Soca, bota Vem que a noite é sem caúl E doido pra fazer não tem soca, soca Foda O cara importado E doido pra fazer não tem soca, soca De tira, bota E doido pra fazer não tem soca, foda E doido pra fazer não tem soca Tá dentro doido pra fazer não tem soca, soca A sensação vai Hoje vai ter encontro de paredão E a novinha vai descendo até o chão Prepara os velhos Bota pra torar Porque na sexta festa é o fim barra Hoje vai ter encontro de paredão E a novinha vai descendo até o chão Depara os velhos Bota pra torar Porque na sexta festa é o fim barra E a comida é a Daniela, a Rafaela Vamos todo mundo, vamos curtir a festa A banda é boa e não tem hora pra acabar Eu sou o delegado, caso os homens embasarem E a corrida Vamos todo mundo, vamos curtir a festa A banda é boa e não tem hora pra acabar É a sensação, caso os homens embasarem Na descidinha ela vai quicar Quica, 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 separar Na descidinha ela vai quicar Quica, 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 separar Na descidinha ela vai quicar Quica, 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 separar Hoje vai ter encontro de varidão E a novinha vai descendo até o chão Prepara os bengos, bota pra torrar Porque na sexta festa é um primar Hoje vai ter encontro de varidão As meninas vão descendo até o chão Volta pra torrar Porque na sexta festa é um primar Tá com a ideia, a Aniela, a Rafaela Vamos todo mundo, vamos curtir a festa A banda é boa e não tem hora pra acabar É a sensação que a dos homens invadir Ah, ah, ah Na decida ela vai quicar Quica, 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 sem parar Na decidinha ela vai quicar Quica, 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 vai Na decidinha seu irmão vai no chão Quica, 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 sem parar Na decidinha ela vai quicar Quica, 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 sem parar Ai, papai Machuca, papai, vai A galera grita, olha a patizinha vaqueira Peça de vaqueira A galera grita, olha a patizinha vaqueira Ela mora numa família, na outra sociedade Puxa medicina lá na faculdade É cliente, aluga nobre, é filha de fazendeiro Ela se amarra na pegada do aqui Ela mora numa família Puxa medicina lá na faculdade É cliente, aluga nobre, é filha de fazendeiro Ela se amarra na pegada do vaqueiro Ai, patizinha Machuca, bebê Só toma o de passo, amor de cavalo bom Já que eu boto a fivelão, eu parei do som Peça de vaqueira, ela senta na luz A galera grita, olha a patizinha vaqueira Peça de vaqueira A galera grita, olha a patizinha vaqueira A galera grita, olha a patizinha vaqueira Ela mora numa família, na outra sociedade Puxa medicina lá na faculdade Frequenta lugar nobre, é filha de fazendeiro Ela se amarra na pegada do vaqueiro Ela se amarra na pegada do vaqueiro É namorada numa família Puxa medicina lá na faculdade Frequenta lugar nobre, é filha de fazendeiro Ela se amarra na pegada Pegada do vaqueiro Puxa medicina lá na faculdade Fala olhando agora na minha cara que já me esqueceu Se tiver coragem diz pra mim que ele é melhor que eu Voltei na minha cama, você não iria mais parar Sabe que essa tua tara louca só eu sei matar Gêmeo e gostosa Você remenda o meu ouvido Eu botando pra torra Machuca no piseiro e vai Ela tá pera bem Puxando o cabelo Só eu sei te dar Chama no swing do papai Fala olhando agora na minha cara que já me esqueceu Se tiver coragem diz pra mim que ele é melhor que eu Voltei na minha cama, você não iria mais parar Sabe que essa tua tara louca só eu sei matar Você remenda o meu ouvido Eu botando pra torra Você remenda o meu ouvido Voltei na minha cama, você remenda o meu ouvido Voltei na minha cama, você remenda o meu ouvido Voltei na minha cama, você não iria mais parar Briga demais Briga demais Briga demais Briga demais Foi dentro das roca e branca que o bagulho ficou doido Passei pro banco de trás, aí o clima ficou gostoso Teto solar aberto Vai esquentando a noja por cima de mim Vai no meu comando Bunda balançando Eu bunda balançando Eu bunda balançando Bunda balançando Bunda balançando Eu bunda balançando Balançando, balançando Bunda balançando Bunda balançando Olha o som do paredão Passei pro banco de trás, aí o clima ficou gostoso Teto solar aberto Vai esquentando a noja só pra dar por cima Com a bunda balançando No meu comando Vai bunda balançando Bunda balançando Eu bunda balançando Bunda balançando Eu bunda balançando Bunda balançando Bunda balançando Eu bunda balançando Não vem não Bota no suí É mais e papai Aquela nega Cicatrizou Mas tá doendo Por dentro Você não aliviou Posso ouvir Eu tô bem, bebê Os olhos não escondem De ninguém foi mal Mas o seu beijo não compara com o dela A língua dela é melhor do que Nutella Desculpa Desculpa Mas eu não vou achar o traço do instituto Por que, bebê? Aquela nega Eu tento, 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 tento Mas eu saio da minha cabeça Vira o gravação Como é que vai pra esquecer Aquela nega Aquela nega Aquela nega Aquela nega É o DJ que tava Sonho E Emanuel Machuca Vai Cicatrizou Mas tá doendo Por dentro Você não aliviou Posso fingir Que eu tô bem Mas os meus olhos Foi mal Mas o seu beijo não compara com o dela A língua dela é melhor do que Nutella Desculpa Mas eu não vou achar o traço do instituto Por que? Aquela nega Me diz como é que vai pra esquecer aquela nega Eu tento, tento, tento Mas eu saio da minha cabeça Vamos chovendo Como é que vai pra esquecer Aquela nega Aquela nega Com certeza Ah, com certeza, né? Ah, com certeza, né? Ai, bebê Meu amor Se eu te perder é pra te encruzar Essa noite encontro lá em Salvador No Carnaval quando você voar Se for passeio acho que demorou Minha nave voa por tanto lugar Teu coração é meio raeiro Teu coração é meio raeiro, pô Pra viajar tem que passar por lá A pilota só sendo teu piloto Caprichoso Cuida a doze amoroso Um bom moço Estudioso Até esse ouro Corajoso O companheiro verdadeiro O escudeiro Sem receio Se precisa perigoso Faz almoço Serve a mesa e beijar teu corpo todo É cerveja Depois beijar de novo Apague e acendo teu fogo Jogando teu jogo Eu te perder é pra te encruzar Que sabe eu te encontro lá em Salvador No Carnaval quando você voar Se for passeio acho que demorou Minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meio aeroporto Pra viajar tu tem que passar por lá Seu coração é meio aeroporto Pra viajar Tem que pausar né Ah com certeza né Não precisa falar quem é que tá falando Conheço de longe essa voz embriagada Vigindo a localização do madrugada Tu quer minha boquinha Na tua boquinha É o meu corpinho Em cima da tua cama É me usar de novo Igual tu faz Todo fim de semana Tu só quer sexo comigo Tu só quer sexo comigo Eu foi certo Eu também quero Lávez e sem compromisso Só quer sexo comigo Eu foi certo Eu também quero um lávezinho Sem compromisso Barreira pra não sair Barreira pra não sair Bora perigão Alô Não precisa falar quem é que tá falando Conheço de longe essa voz embriagada Pedindo a localização do madrugada E na localização do madrugada Eu foi certo Eu também quero um lávezinho Eu também quero um lávezinho Ai bebê Só quer sexo comigo Só quer sexo comigo Eu foi certo Eu também quero um lávezinho Sem compromisso Só quer sexo comigo Eu também quero um lávezinho Eu também quero um lávezinho Tá me ligando de novo Querendo que eu não terminou Aqui pra você Hoje a fila anda, bebê Quando eu quebro a cara Só quebro uma vez Se lembra que no começo Eu te avisei O bicho sem moral pra mim é ex Eu não tô nem aí Voltei pro rolê Eu vou curtir Vou beber Vou beijar Vai dormir Para de perturbar Vai dormir Eu não tô nem aí Voltei pro rolê Eu vou curtir Vou beber Vou beijar Vai dormir Para de perturbar Vai dormir Para de perturbar E mandou tu me deixar Mais um sucesso nosso Tá me ligando de novo Querendo o que? Eu não terminou Aqui pra você E hoje a fila anda, bebê Quando eu quebro a cara Só quebro uma vez Se lembra que no começo Eu te avisei O bicho sem moral pra mim é ex Eu não tô nem aí Voltei pro rolê Eu vou curtir Vou beber Vou beijar Vai dormir Vai dormir Eu não tô nem aí Eu voltei pro rolê Eu vou curtir Vou beber Vou beijar Vai dormir Para de perturbar Vai dormir Para de perturbar Eu não tô nem aí Voltei pro rolê Vai dormir Para de perturbar Vai dormir Mandou que mandou tu me deixar Vai dormir Vai dormir Vai dormir Sem razão, bebê Vai dormir Vai dormir Ai, papai Tô beijando outra boca Lembrando da sua Agora toda noite Fico pela rua Procurando um novo amor Sofrendo um ladar E o coração doendo Lágrimas caindo E o copo enchendo Olha, respeita o sofrimento Ai Hoje eu vou beber Eu vou beber Lembrando de você Eu vou beber Tomar cachaça, bebá Lembrando de você Puxa no sax do papai É vinho em sax Bota sentimento, bebê A sensação Tô beijando outra boca Lembrando da sua Agora toda noite Fico pela rua Procurando um novo amor Sofrendo um ladar Sofrendo um ladar Lágrimas caindo Lágrimas caindo E o copo enchendo Olha, respeita o sofrimento Hoje eu vou beber Eu vou beber Lembrando de você Hoje eu vou beber Ai Olha, lembrando de você Música Você é macio papai Machucando Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar minha metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Me deixo livre pra viver Não prometo que será O coração vai cicatizar Em meia hora eu sei que vou Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Só quero que você seja feliz Oh 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 Se tem outro em meio do lugar Que você quer colocar Me deixo livre pra viver Não prometo te esperar O coração vai cicatrizar Em meia hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Vai esperando o que? Só quero que você seja feliz Oh, oh, sem mim Quando der saudade vou dormir Oh, oh, sem mim Quando perceber que eu não tô Que não vai achar um novo amor Tem que aceitar que é assim Com você e mim, só quero que você seja feliz Com você e mim E com você e mim, quando perceber que eu não tô Eu viajar no amor e aceitar que é assim Com você e mim E com você e mim